Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, como passaram essa semana? Passei uma semana bem gostosa pesquisando mais um pouquinho sobre a atuação de homens e mulheres nas organizações religiosas. Mais uma aula sobre esse assunto. Na verdade, é a nossa última aula sobre esse assunto. Na semana que vem a gente vai mudar um pouquinho. Mas só para a gente lembrar do que nós vimos na semana passada. Na semana passada nós aprendemos sobre a atuação de homens e mulheres nas organizações religiosas orientais. Nós vimos a função do lama e a função do monge. E também vimos os gurus ou mestres espirituais. Falamos aí um pouquinho do budismo e do vaishnavismo. Com isso, na semana passada, nós fechamos o estudo de duas matrizes. Nós estudamos a matriz ocidental na nossa primeira aula sobre esse assunto. Quando nós falamos lá das igrejas católicas, evangélicas, nós falamos do judaísmo. Vimos a matriz oriental na semana passada, falando sobre o budismo, o vaishnavismo. E hoje nós vamos falar sobre duas matrizes. Quais são as duas que estão faltando? Nós vimos ocidental, oriental, faltou... Isso mesmo! A africana e a indígena que nós vamos ver na aula de hoje. Então, para começar a nossa aula de hoje, eu vou pedir para você separar o seu material de anotação, aquele que nós usamos toda a aula, que nós vamos começar a conversar sobre a matriz africana e indígena na atuação de homens e mulheres. Separa o seu material que a gente já volta. Música 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 E nós vamos começar falando sobre a matriz africana afro-brasileira. Nós já falamos bastante sobre a matriz afro-brasileira aqui nas nossas aulas. Então, uma pergunta. Qual é o nome que se dá aos líderes religiosos dessas religiões, do candomblé e da umbanda? Você se lembra? Nós já vimos isso também em algumas aulas. Você lembra o nome que se dá? Isso mesmo, é muito comum usarmos os termos pai de santo e mãe de santo. Mas aí eu fiquei pensando, por que será que nós usamos o termo pai de santo e mãe de santo? De onde será que vem esse nome? Por que eles recebem esse nome? Vamos ler juntos a explicação? As pessoas iniciadas no candomblé formam uma família espiritual. No candomblé, o sacerdote responsável pelo templo é o babalorixá. Babá significa pai em Iorubá. Ou Ialorixá. Iá significa mãe. As pessoas iniciadas pelo mesmo sacerdote são irmãs. Então, como a linguagem usada no candomblé vem do Iorubá e a umbanda também nasce um pouquinho dessa cultura, desse sincretismo com o candomblé, no candomblé se chama babalorixá e ialorixá. Que, traduzindo para o português, seria pai de orixá ou mãe de orixá. E como aqui no Brasil, muitas vezes se usa a palavra santo para se referir aos orixás, acabou-se, então, chamando os líderes religiosos, os babalorixás e as ialorixás, de pai de santo e mãe de santo. Por isso que eles recebem esse nome. E como dentro da comunidade religiosa todas as pessoas se comportam como irmãs, elas são irmãs na fé, então formam uma grande família e se convencionou chamar, então, os líderes de pai e mãe. Vamos ler mais um pedacinho do texto? Ialorixás e babalorixás, apesar de receberem nomes diferentes, desempenham o mesmo papel dentro das comunidades de matriz africana. Então, nós não temos uma função que seja só do babalorixá, só do pai de santo, ou uma função que seja só da mãe. Eles desempenham a mesma função, que é de orientação, de cuidado, de mostrar o caminho para os filhos que compõem aquela comunidade. Inclusive, não existe uma idade para ser considerado pai de santo ou mãe de santo. Não existe uma idade, como nós vemos em algumas questões, não, só pode desempenhar essa função quem tem mais de 30 anos de idade. Não. Os pais de santo e as mães de santo não têm uma definição etária para assumir essa função. Essa função vem muito do seu estudo, do seu comportamento, de receber o chamado, de como ele se desenvolve dentro da sua comunidade religiosa. Nessa foto, por exemplo, nós temos um pai de santo que tem só 19 anos de idade. Ele era bem jovenzinho quando ele foi consagrado pai de santo. E ali é a mãe de santo da comunidade dele. Então, é ela que fez essa consagração dele como pai de santo. Então, não tem uma idade certa, mas tem muita responsabilidade. Porque, mesmo sendo jovenzinho, ele se tornou responsável pelas pessoas que frequentam aquela casa. Assim como pai e mãe fora das religiões. Nós vimos que várias religiões usam esse título de pai e mãe, não é mesmo? Ou palavras que são equivalentes a pai e mãe. Nós vimos várias religiões que usam esses títulos. Justamente por essa função que o líder religioso exerce. De orientação, de cuidado. Então, a nossa reflexão de hoje é justamente sobre isso. Em várias religiões, o título dado aos líderes religiosos tem relação com a ideia de pai e mãe. Como isso é muito importante, eu vou pedir para você copiar no seu caderno. Combinado? Copia lá! 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Xamã Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Xamã 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 Ruberti Mais duas frases aí para você completar com as informações que nós aprendemos na nossa aula. Vamos ler juntos? Letra B. Em algumas igrejas evangélicas, homens e mulheres podem ser... O que eles podem ser que nós aprendemos nas nossas aulas? E a letra C. No budismo, os líderes religiosos recebem o nome D... ou então copia e responde que a gente já volta para ver qual era a resposta que eu tenho certeza que você se lembra. E a letra C. 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 E a letra C.